Fala gurizada, vagabres in the area, mano, então, por que que eu fiz essa intro aqui, não sei, veio agora na minha cabeça, sério, cês tão ligado que eu sou meio aleatório, né, eu penso em umas coisas nada a ver. E, mas hoje eu vou jogar aqui partidas ranqueadas 2x2, geralmente eu jogo com o Richard, né, mas hoje eu tô aqui pra jogar de dia mesmo, falar um pouquinho mais alto, geralmente eu jogo com o Richard de madrugada. Então eu vou jogar solo mesmo hoje 2x2, já pra diferenciar um pouquinho, e vamo lá, né, mas vamo ver se dá bom ou não, e só bora, vou jogar de batimóvel mesmo aqui, só vamo. Amigo, aí mano, beleza, pedrex no meu time, caiu 2 de console no outro, 2 de consolinhos, ó, eles são amigos, né, então isso é, não vou dizer que é ruim, né, mas, né, não muda muita coisa, é uma vantagem que eles tem, mas não tão grande, dá pra, de boa, de boa, ó, que, nossa mano, pra que eu preciso jogar, sério, o cara do meu time fez gol em 5 segundos, mano, que que foi isto, ó, nice, 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 mano. Beleza, ó, ontem teve o Enem, né, falando nisso, ontem teve o Enem, eu sei que muita gente que me assiste fez o Enem ontem, provavelmente, né, irmãos, como é que vocês foram no Enem? Foi o segundo dia do Enem, que eu tô ligado, segundo domingo, né, uma vez era em um final de semana só, opa, tô sem boot, caralho, ai, deu pra tirar dele, deu pra tirar dele, eu sabia que ele ia me explodir. Aí, beleza, o cara do meu time conseguiu tocar na bola, e tipo assim, eu não, como, como que eu errei essa bola, mano? Ah, não, ferrei o cara do meu time. Se for gol, é culpa minha. Se for, boa. Nossa, ele travou, que? Ah, tem coisa que eu não sei como que acontece comigo, às vezes. Ó, que toque. Boa. O cara deu um toquezinho maroto aí. O cara deu um toquezinho marotamente maroto. E tipo assim, mano, quando eu fiz o Enem, na real, eu não fiz o Enem, eu não sei se já contei essa história pra vocês, mas, né, eu ia fazer o Enem já faz dois anos, né, dois, três, dois anos, né, dois anos. E, calma, deixa eu tentar dominar aqui, vai ser muito boost. Ah, não deu pra pegar. E tipo assim, eu não sei se já contei essa história, mas eu vou contar de novo, mano. Eu fui lá, né, me inscrevi pro Enem de boa, ó, tira do cara. Calma, eu concentro, eu tô meio disperso aqui nos assuntos, né, eu concentro ou eu falo, eu não sei. Tu! Tá, muito forte, o cara do meu time jamais quer pegar isso aí. Tá, deu um toquezinho. E tipo assim, mano, eu imprimi lá, né, o boleto pra pagar o Enem. Aí, né, eu falei, ah, pai, se quiser eu pago, né, se quiser, isso já era no último dia. Pra você ter noção, né, como eu sempre faço coisas de última hora, eu imprimi o boleto do Enem no último dia pra pagar. Só pra vocês terem uma noção. Pra vocês terem a noção de como eu sempre fui um cara organizado, né. Aí tá, eu imprimi, eu falei, ah, pai, se quiser eu vou, me dá o dinheiro aí que eu vou, né, porque eu era full pobre na época, não tinha dinheiro nem pra comprar uma bala. Aí eu pedi dinheiro pro meu pai pra pagar o Enem, né, aí ele falou, não, deixa, filho, eu vou no banco hoje, aí eu pago. Aí eu, beleza, né, o meu pai, ele sempre foi de no banco bastante. Deixa eu tirar a bolinha aqui, depois dá um toquezinho. Boa, calma, agora vai ser gol. Agora vai ser, não, nossa, eu achei que a bola ia quicar pra frente. Não, não vai ser gol, não. Ó o cara veio. E... Aí meu pai, mano, no final do dia ele chegou, né, em casa, eu tinha, sei lá onde eu tava, aí eu cheguei depois que ele, né. Aí eu falei, ah, pai, pagou o Enem dele, ah, não, eu esqueci de ir no banco. E ele falou com uma tranquilidade, mano, parece que, tipo, foi nada pra ele. Eu falei, pai, era o último dia pra pagar o Enem. Aí ele falou, ah, que eu me esqueci de ir no banco, e eu fiquei, beleza, beleza. Então eu não vou fazer o Enem. Aí eu não fiz o Enem por causa desse, essa coisa escrota, né. Eu falo que a culpa não é nem do meu pai, a culpa é mais minha, né, porque eu fui imprimir o boleto de última hora, mano. Quem é que faz isso? Só eu, né, porque eu sempre fui retardado. Calma, deixa eu jogar essa bolinha no canto. Aí, dá pra jogar no cantinho. Esse cara vai... Se bem que, né, tipo, se eu fizesse o Enem, não ia editar muita coisa pra mim, já que eu sou um cara não muito... Ai. Hum, o cara vai dominar ali. Nó! O que que foi isso? Ai. Que toque foi esse, mano? Ah, eu errei ali. Eu errei no toquezinho muito fraco. Foi em cima do cara. Mano, olha o toque do cara. Foi muito barato. Foi bom, foi bom. 1x1, mano. Ele tomou um empate aqui. Deixa eu ir no kickoff. Vamos ver se o kickoff do Batmobile tá sólido. É, mais ou menos... Tá, o cara vai. Não. Eu andei agora, mas, enfim, o cara tinha chegado antes. Boa, boa. Pegou o boostzinho aqui. Se bem que pra mim, Enem não ia editar muita coisa, como eu tava falando, né. Já que eu não ia... Hum, tirar aqui. Eu não ia... Com certeza eu não ia tirar uma nota acima da média pra pegar uma bolsa, alguma coisa assim. Já que eu nem estudava. Eu era muito relaxado pra essas coisas, mano. É, não siga esse exemplo, gurizada. Sério, não siga. Estudem que é a fórmula do sucesso. Ah, não. Façam Enem. Consigam entrar numa boa faculdade aí, federal. Estudem que... Mano, a vida você está feita. Não fiquem jogando Rocket League... Ai. Não fiquem jogando Rocket League enquanto vocês deviam estar estudando, mano. Essa é a minha dica. Opa. Boa. Você vê que tem um lado, né. Tipo assim. Se você odeia estudar, tipo... Opa, esse aqui é a minha. X1, mano. Nossa. Ah, que porcareca. Eu fiz isso que dá pra não jogar mais X1. Não sei o que fazer quando ficou um jogo. Vai. Ah, ele errou. Quase, quase. Foi pro Cine. Vamos pro Cine. Os caras estão sem boost. Certeza. O Cine é... O cara tinha boost. Ah, não. Eu achei que ele não tinha boost, mano. Ih, o cara pegou boost de mim. Beleza. 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 Isso aqui é a minha. Opa. Nó. Uh, entrou, mano. Que chutaço. Até achei que não ia entrar quando eu olhei. Nossa, foi uma paulada, hein. Foi uma paulada. Ah, eu tô usando a explosão do Batmóvel, né. Explosão 9. Não sei se eu falei que só dá pra usar usando o Batmóvel. Olha que foda. Parece o morcegão do Batman ali. Foda, mano. Olha, essa partida aqui dá pra segurar, hein. 36 segundos. Dá pra segurar. Só não bobear. O cara tá aqui esperando o Redirect. Então vai em cima. Opa. O cara do meu time tá aí? Não. De boa, de boa. Ele tá querendo segurar um pouco, eu acho. Ou não, né. Ou não, né. Hum, esqueminha. Como que ele me explodiu? Não, não, não. Isso aqui foi impossível. Ele nem tava rápido. Tá. Aí, beleza. GG, GG. GG. Isso aqui é só segurar. Vamos ver se dá pra dar um passinho na área. Ah, quase. O passinho não foi bom, mas foi muito rápido, né. Aí, ele chuta. Ai, vai dar merda, mano. Não. Ó, sorte que o cara errou. Sorte que ele errou, mano. GG, GG. Já ganhamos aqui a primeira partida. Conseguimos ganhar aqui com o Pedrex no nosso time. Vamos ver. Sentiu o pau. Não, eu nem sei que divisão eu tô. Ó, tava divisão 1 de champion. Se eu ocupei agora. É, todo mundo era champion da partida. Aí eu tinha dado uma caída brusca. Eu tava quase champion 2. Sei lá, Richard, a gente jogou um monte. Trei aleatoriamente. A gente perdeu quase todos. Mas vamos recuperar de boas, mano. Tá, beleza. Vamos aqui pra próxima. Quando achar, eu volto. E aqua dummy. Nossa, 80 de pin. Ah, não. Que? Que? Mano, esses caras são aqui mais altos que eu. Certeza. Eu conheço o Spider e o Engel. Do cara do meu time. Ele já foi top 100x1, mano. Pelo que eu sei. Pelo que eu sei, não. Ele já foi mesmo. Ele já foi mesmo. Ih, mano. Tenho certeza que esses caras são aqui mais altos. Tenho certeza. Tem o Spider ali também. Ai, não. Calma. Ih. Ah, beleza. Deu pra atirar, mas não vai ser igual, né? Não. O cara vai pegar. Não, ele não tá ali. Ai, eu podia ter feito esse gol. Eu podia ter feito esse gol. Nossa, eu tava sem boost, né? Nossa, mano. Esse aqui eu tenho certeza que eles são aqui mais altos que eu. Uh, que passe, mano. Que passe. 1x0 já. 1x0. 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 Vamos lá. Vamos lá. Manda ver. Vamos lá. Nossa, eu escutei isso em algum filme, mano. Alguma vez na minha vida. Filme de animação. Acho que é do Shrek, mano. O que eu tô falando da minha vida? Ai, mano. Olha isso. Eu fico falando coisas aleatórias. E perco a bola. E ferro o cara do meu time. Isso aqui é mim. Nossa, olha o kick. Ai, eu tenho que voar nessa. Aí. Tem o pedal block. O cara vai ir. Tá sem boost, né? Mas vou um pouco em cima. Ferrou muito. Nossa, que é mim. Beleza. Boa, boa, boa. Foi na bola, foi na bola. Ai. Tirar aqui, tirar aqui pro lado. Concentrar um pouquinho aqui nessa partida. Chutar ele. Não. Como que eu errei ele? Nossa, eu fui chutar muito ele e errei, cara. Como assim? O cara meteu a bicuda. Vamos ver se ele vai meter o passezinho. Não, cara. Chutou no meio. Fodeu. E o cara vai chutar pro lado. De boa. Na parede, dá o bicudão. Torcer pro kick ser favorável. Agora eu não sei como que eu explodi esse cara. O que é que eu explodi ele? Nem eu sei. Vai. Tá, tentei dar o passinho. Até que deu certo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Fiquei em mim. Aí, bloqueei, bloqueei. Vem boost. Não, não vem boost. Tô sem boost. Fudeu. De boost. O cara vai me explodir. Sabia. Nossa, ainda que tirei dele sem querer. Tirei cagado. Quase, quase o cara fez gol ali sozinho. Conheci. Aí, interceptei o passezinho. O cara tentou me explodir. Peguei o boost. Nossa. O cara tirou. Vamos só esperar. Boa. Minha. Minha, 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 minha. Não. Ah, achei que ele ia pro meio. Ele tenta explodir ele, sei lá. Buguei agora. Nossa, mano. Errei duas explosões em seguida. Eu odeio errar a explosão. Me dá uma... Me dá uma menina, mano. Eu gasto todo o meu boost pra nada, literalmente. Isso que dá, né? Queria explodir. Queria explodir. Ok. O cara bloqueou o meu bloco. O cara fez o bloco do bloco. Boa. Ah, eu não vou poder ir nessa. Sem boost. Ih, ferrou, ferrou, ferrou. O cara vai dancar. Não, o cara não veio, mano. Isso é louco. E o cara não veio, não. Buguei muito. Nossa, só cai o chute. Nossa, eu buguei demais. Vamos ver se ele vai dar o passe. Ah, quase, mano. Eu tinha entrado um pouquinho pra dentro e eu errei. Não, sorry, não. Ficou pra mim. Mas dele foi bom. Boa. Ah, eu tenho que tirar aqui. Beleza. Deu pra dar conta. Deixa eu tirar um pouquinho. Nice, nice. Nice. Ele vai na bola. Ok. Beleza, beleza. Boa. Esqueminha. Du. Ah, não saiu tão forte como eu estava esperando. Mandar aqui no meio. Não, errei. Nossa, eu buguei meu carro. Saudades. Saudades. Pousar direito o carro, né. Pegar o boostizinho. O cara chutou meio errado. Vamos ver se ele tira. Boa, boa. Boa, 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 boa. Então vamos lançar. O cara explodiu. Beleza. Explodiu. Ih, vai testar o dunk. Beleza, beleza. Pula. Ah, sabia que estava a me bater. Boa, boa, boa. Estava sem boost para pegar essa bola. Nice. Esse é me... Não. Nossa. Ele tirou de... Boa. Nice, mano. Quem sou eu para criticar? Nice, mano. Eu tenho certeza que esse cara no meu time é a champion 3 para cima. E se eu não me engano, ele... No, cara. Nossa, mas ele girou muito rápido, mano. Você é louco. Você é louco. Mas com esse cara, eu sei que ele é top 100. Era, pelo menos. Sei lá, sim, né. Sei lá. Ganhamos aqui. GG, GG. O Spider também acho que é rank alto. O quê? Mano, que matchmaking é esse, velho? Que porra é essa? O cara é GC do meu time, champion 2. Não, eu acho que o Spider era champion 3 e caiu agora, mano. Porque achou bem rápido a partida até. Não pode ter caído com... Sei lá também. Às vezes é uma hotliga bem bugada, né. Bom, mano. Essa foi partidinha aí. Mano, não sei o que aconteceu nessa aqui, sério. O que foi isso, mano? Esse matchmaking bugou muito. Olha só. Champion e grand champion contra champion 2 e... Diamante 3. Né? Tá errado. Ficou meio errado esse matchmaking. Tá. Bom, galera. Essas foram duas partidinhas. Deu pra ganhar aí as duas. Debuena. Essa aqui foi o matchmaking mais bugado da minha vida. Juro. Nunca caí com um rank tão alto assim. Tipo, meio aleatório. Muito aleatório, mano, nessa partida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostou do seu like, me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.